A rainha Elda fala com Adira e diz que lamenta muito pelo que aconteceu. Bethânia conta toda a verdade para Adira. Todo atrapalhado, Simut tenta ajudar Jerusa. Balaque e Elda conversam sobre seus planos. Adira diz que quer ir embora. Bethânia diz que quer saber quem é a sua filha e não irá embora. Aral ajuda Joana. Miriam diz para Abigail que não suporta Zípora. Cura acompanha Radina até sua renda. Miriam não gosta do que ver. Safira diz para Datã não se meter com Korah. Longe do acampamento, Korah recebe uma recompensa pelos planos de Zur. Adira diz a seus filhos que eles devem fugir. Moisés continua preocupado com o sogro. Adira se prepara para um jantar com os reis. Getro recebe alimento na cela. Mesmo com muito fome ele se recusa a comer. Moisés planeja ir ver seu sogro em Mediã. Balão diz para Getro não comer nada que vier do rei. Zur diz para Korah ir até Mediã caso Moisés decide mandar alguém.